Fala Chico, beleza? Oi Fabrício Cara, eu vou te relatar aqui uma coisa que aconteceu comigo hoje Eu tenho uma Lander ABS Uma moto nova, tá 26 mil quilômetros rodados A moto não me deu nenhuma dor de cabeça até o momento Sabe, é uma moto econômica bacana Mas eu tô sentindo a necessidade de pegar uma moto com um pouco mais de potência Um pouco mais de potência E resolvi comprar uma CB500X Eu fui à concessionária e fui dar uma olhada pra ver se tem a moto lá Eu já fui sabendo que não ia encontrar devido a essa questão da dificuldade Por conta da pandemia Das concessionárias terem moto em estoque Eu falei, não, tudo bem Eu espero e tal, não tem problema Não quiseram me vender a moto à vista Falaram que não tá tendo moto pra vender à vista Que só vendia através de consórcio E eu falei que não, que eu não queria comprar através de consórcio Eu queria pagar à vista, pagar no cash Pois você acredita que não quiseram me vender a moto à vista Só vendia através de consórcio Um absurdo, um absurdo Eu deixei pra lá Desisti, né, da ideia Vou continuar com a minha Lander aí por um tempo Depois eu vejo o que eu faço Valeu, abração Fabrício, seria interessante você conversar com seu advogado Pra saber o que ele acha disso Se isso é legal Se isso de acordo com o Código de Defesa do Consumidor Isso pode acontecer A empresa se negar a vender um produto à vista Porque ela quer só vender aquele produto numa modalidade Que é o consórcio Eu não sei se isso é legal Então seria interessante, Fabrício Até pra gente mesmo Ter ciência Dessa prática Que muitos concessionários fazem Principalmente concessionário Honda Concessionário Honda faz isso demais Então seria interessante você falar com o seu advogado Pra saber se isso procede no Código de Defesa do Consumidor Eu acho que não Eu acho que eles não podem se recusar a vender um produto à vista Só porque eles querem vender através de uma modalidade de venda Que é o consórcio Isso é um absurdo Então eu acho que você deveria ter acionado Você deveria até acionar seu advogado Pra ver se há procedência aí Pra você entrar com uma ação contra essa concessionária E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Obrigado